Vamos falar agora das tendências no mundo das noivas e debutantes, afinal, maio é considerado o mês das noivas e já está bem pertinho, né? Claro, o Anima Centro de Beleza estará realizando um evento muito especial, que será no dia 19 de abril, a partir das 19 horas, para as noivinhas e debutantes. E nós estamos aqui para falar sobre o assunto, recebendo Michele França, empresária do Anima Centro de Beleza, e o Girlan, que é o profissional que vai falar, representando os demais profissionais que estão envolvidos nesse grande evento. Boa tarde, bem-vindos! Boa tarde, obrigada! Pois é, amiga, me conta aí detalhes desse super evento. Então, vai ser um evento voltado para noivas e debutantes, a gente vai mostrar tendências, vestidos, tudo que está em alta, em casamento, em festa de debutantes, e você vai encontrar tudo lá nesse evento. Vai ser no Ana Rabelo, no salão de festas, e para participar, a gente vai estar com um link na bio para fazer a inscrição, tanto as noivinhas quanto as debutantes. Que maravilha! Então, assim, vai ser um evento focado para esse mundo das noivas e debutantes, né? Exatamente, para mostrar tudo que é tendência, vai ter um desfile muito lindo, vai ter música, tudo como se fosse realmente um evento para o casamento e para as noivas, para as debutantes. Maravilha! Pois é, e a gente sabe que maio chegando é aquele mês que é muito dedicado às noivinhas, né? Muitas noivas escolhem o mês de maio, e aí, claro, vai ser uma programação voltada e bem interessante para esse público, não é? Isso mesmo, a gente já começou, na verdade, né? O mês de abril, vai ser mês de abril e mês de maio, bem voltado para as noivas. É um mês que ainda se escolhe muito para casar. Que legal! Girlan, você? Boa tarde, bem-vindo. Gente, vou até aproveitar que o Girlan fez o meu penteado aqui, ficou lindo, e ele falou super rapidinho, eu nunca vi. Muito talentoso, né? Mandar até um abraço para todos os profissionais que estão assistindo aí o Anima Centro de Beleza. Todos maravilhosos, né? Uma equipe preparada. Exatamente. E o Girlan vai falar um pouquinho sobre esse evento. Para deixar o evento ainda mais bonito, entendeu? Para todo mundo chegar lá, já vai estar todos os fornecedores, para você chegar lá já montar a sua festa. Ah, que legal! Já chega lá para montar a sua festa. Pois é. Vai ter vários fornecedores de vestido, estilistas, vai ter buffet, drinks, entre outros, né, França? Isso. Então, assim, vai ser um evento, pronto, é isso que é bacana, vai ser aquele evento para quem está sonhando em fazer a festa de casamento ou a festa de 15 anos, vai encontrar nesse evento. Exatamente. Que legal. Então, para a gente já deixar o público com vontade, né, de como será esse evento, com aquele gostinho de quero mais, a gente vai começar aqui a mostrar um pouco do desfile que terá no dia do evento, tá? Nós vamos aqui com algumas opções, algumas modelos preparadas aí pelo Anima Centro de Beleza. E aí eu queria que a Michelle e o Girlan falassem um pouquinho sobre a produção geral, né? Para você que ama esse universo, vamos falar de moda e também de beleza. Para começar, a Clara Costa, ela vem com tudo. Olha só que linda! Vestido perfeito com aquela produção. A produção dela foi de Karina, né? Uma produção de debutante. Elas gostam muito de brilho e hoje a tendência é as debutantes usarem três vestidos, né? Sim. Esse daí foi uma proposta para a chegada do evento, né? Olha que legal! Com a produção bem linda de Karina. Gente, maravilha! Eu amei! O vermelho, né? Um tom lindo, super combinou aí. E aí a gente percebe que você falou que usa várias vezes durante o evento o desfile que pode ser transformado. Aí pode tirar e usar ele mais curtinho, né? Isso! Esse laço ali é removível, né? E a gente tem vários estilistas que vão estar lá no dia do evento mostrando para dar dicas. E opções, né? Para a gente ver. A gente vai ver aqui algumas opções. Esse foi de Cati Uci, né? Com a produção linda de Karina. Muito legal! Aí agora vamos falar da produção, né amiga? Exatamente! Então, a proposta de Karina... Isso! Foi uma proposta mais sofisticada, para continuar uma pegada do vestido mesmo, que está bem sofisticado, saindo um pouco do tradicional, da recepção, do aniversário de 15 anos. Karina fez um delineado bem alongado, tanto interno quanto externo, e fez um semi-preso para deixar também a proposta ainda mais sofisticada também, para ter a junção junto com o vestido. Que legal! E olha aí, gente, ficou muito moderno, né? Eu acho que é uma composição que super agrega aí para a debutante, né? Exatamente! É uma proposta diferenciada, né? O curtinho, né? É uma coisa mais glamourosa, né? Tem o brilho, que traz o glamour... A ombreira aí, você vê... É muito fashion, né? Você vê que é algo que já foge do tradicional. Exatamente, saiu do tradicional. E é isso, tem muitas debutantes que estão querendo exatamente sair do tradicional. É isso que vão encontrar lá. O cabelo também, com a maquiagem, eu achei que já não é tão comum, né? Exatamente! Debutantes, normalmente, botam coroas, né? Isso! Essa veio com a proposta... Essa veio com a proposta mais moderna. Mais moderna! Legal! Muito bacana! Então é isso que vai encontrar lá, já aqui no evento. Várias propostas diferenciadas para apresentar, gerar o público. Sim! Tradicional, moderna... Exatamente! Bastante opções! Clarinha, obrigada! Obrigada, viu? Linda, linda, linda! Super combinou a proposta, né? A Clarinha aí ficou lindíssima. Agora vou chamar a Ana Carolina. Ela que vem aí já com o vestido que é mais tradicional, a coroa na produção. Vamos falar agora sobre esse momento. Ela é uma debutante mais tradicional, né? Com muito brilho. Aquele penteado princesinha. A produção dela foi por Natan. Tá linda também. Aquele olhinho rosa que toda debutante ama. O batom clean. Aquela proposta tradicional mesmo para as debutantes tradicionais. E eu queria deixar um recadinho. Que as debutantes e noivas, as primeiras que chegarem, vão ganhar um batom do Ânima. Uau! Gente, olha aí! Já gostei, viu? Nossa! As 20 primeiras, Jaque. As 20 primeiras que chegarem lá no evento vão levar o batom do Ânima. Exatamente. Pois é, que eu uso e recomendo. Vocês sabem, né? Inclusive. Lindo, muito meigo, romântico, né? A gente sabe que tem muita debutante que ainda sonha com esse mundo, né? Isso. Do vestido mais... Princesa, né? Princesa, da coroa, aquilo que a gente falou, né? E ficou uma produção maravilhosa. Um brilho bem iluminado. Um brilho, verdade. Um brilho novo vestido. Aí como o brilho tá no vestido, a gente já percebe que na maquiagem ela já não colocou o brilho, né? Exatamente. Então tem que ter esse equilíbrio. Exatamente. Na verdade, Jaque, é exatamente como a pessoa sonhou. A gente orienta, né? Que faça isso, né? Tem mais brilho no vestido, usa um pouco menos brilho. Mas se a pessoa quiser brilho... Também pode. A gente faz de acordo com o... É a realização de um sonho. Então é importante sempre fazer o que a cliente quer. Eu acho que isso é importantíssimo pra qualquer evento, porque é o sonho, né? É o sonho. Seja noiva, seja debutante. Tem que ser exatamente como ela sonhou. Então por isso essa preocupação da gente de saber o que ela quer, né? Verdade. Pra estar no dia confiante, né? Se sentindo bem. E foi muito legal que a debutante, quando acabou, a Carol, ela fez... Como eu estou linda! Olha aí, tá vendo? Pois é, tá linda mesmo, viu? Lindíssima! Muito obrigada. Agora vou chamar um modelo bem especial, viu, gente? A Maria Eduarda, eu vou explicar o porquê. Maria Eduarda é a filha da Michelle e é a primeira vez que ela está desfilando, viu? É a primeira vez. E ela já está se sentindo mesmo a debutante, porque ela vai fazer 15 anos daqui a dois meses, né? Exatamente. Ela vai debutar daqui a dois meses e aí ela já está buscando algumas inspirações. E um dos estilos que ela quer é esse estilo princesa. Ela vai usar três vestidos, né? Que hoje é a moda das debutantes, né? Que eu estou por dentro, né? E ela está com o corset também atrás. Que lindo! Com a produção. Ela gosta do cabelo mais solto, né? É aquele princesa mais solto. A produção dela quem fez foi Gino. Foi Gino. O que você falou agora, a gente respeita o sonho dela, né? Isso foi como ela pediu. Eu fiz exatamente como ela pediu. Ela não gosta de muita maquiagem. Ela queria um delineadozinho no olho dela. Sim. A boca mais nude. Tudo respeitando o sonho da debutante. A Mariane está falando aqui no meu ponto. Nossa, ela é a cara da Michelle. Você dá uma giradinha, Duda, por favor, pra gente. Olha lá, ó. Que lindo! Lindo! Toda a produção está linda. Olha que lindo. Eu amei esse vestido. O vestido dos noivos de dia também. Amei, viu? Está lindíssima. Nossa, muito. A mãe está babando, né? Parece muito. As duas em cena dá pra gente ver. Linda! Lindíssima! Muito obrigada aí. Nossa, gostei. Então vamos reforçar. Vai ser um super evento, né? Anima Centro de Beleza. Quem quiser saber mais detalhes também, o Anima... Daqui a pouquinho a gente vai ter mais, viu? Calma aí, né? Então, dia 19 de abril, encontro de noivas e debutantes. Vai ser um encontro muito lindo, com desfile, com muita música. Toda uma festa preparada pra vocês. E é só se inscrever, está no link lá da Bion, do Michelle e Anima. É isso aí. Então vamos lá. Acompanha, segue e fica por dentro de tudo que é tendência. Deixa eu mandar um beijo, porque está a turma toda assim, ó. Assistindo o Você em Dia, lá no Anima Centro de Beleza, né? Fala um pouquinho mais desse evento, pra gente reforçar. O Anima está promovendo um evento aí que é completo, pra quem sonha em fazer os 15 anos ou se casar. Isso mesmo, dia 19 de abril, no Ana Rabelo, lá na Coroa do Meio, às 19 horas. Basta se inscrever lá no link da Bion e a gente vai mostrar um pouquinho. Toda a equipe vai estar participando pra mostrar todas as tendências de penteado e maquiagem. Os 10 maquiadores. Maravilha. Então vamos chamar aqui, né? A primeira modelo, que é a Bárbara Daiane. Por favor, Bárbara. Olha aí. Nossa, que linda! A produção dela foi por Girlan. Girlan, fala aí dessa produção, que luxo. A produção da Bárbara. Karina fez uma proposta de um make mais clássica. Também a sombra bem alongada, pra deixar o olhar dela também sexy. Uma boquinha mais rosinha também. Pra deixar ela bem caracterizada como a barbezinha mesmo. Linda, bem romântica, né? Bem românticasinha. A mesma coisa também do penteado, também sem preso. Olha aí, um semipreso, né? Porque muita gente tem hoje utilizado o semipreso, inclusive independente do horário de casamento. Antes era só quando era durante o dia. Hoje não tem mais isso, né? Que legal. Bárbara, muito obrigada. Agradecer e chamar a Viviane Hollenberg. Olha só que produção, meu amor, lindíssima. Viviane foi com a produção de Yuri. Yuri, não foi isso? Uma produção lindíssima, vestido de Catiúcio. É um pouquinho do que vocês vão ver lá no evento. Tendências, maquiagem, penteado, noivas e debutantes. Que legal. Nossa, é uma produção lindíssima, né, Girlanda? Exatamente. Qual que é a cabela já fica mais preso, tá vendo? Sim. A gente já consegue adaptar o cabelo dela que tá em tranças. Sim. A gente já mostra todas essas diversidades que a gente consegue fazer em dela do evento. Várias opções. Muito legal. Olha que linda. A produção maravilhosa, viu? A boca mais nude, né? Isso. O olho mais iluminado. Viviane, muito obrigada. Obrigada e vou convidar Endely Barreto aqui, olha só, outra produção. Que mega produção, gente. Essa produção foi de Rilanda, né? Vestido de Didi. Fala um pouquinho da produção. Exatamente. Eu fiz uma proposta também mais delicada. Sim. O olho dela foi mais iluminado também, a boca mais nude. Como ela é mais branquinha também, eu deixei a maçã das bochechas mais rosinha também. Sim. Pra deixar também ela bem românticasinha e o piqueado semi-empreso. Que legal. Lembrando que a peça que ela tá usando na cabeça é do lado ânima. Sim. Tem várias peças também que vamos levar lá na quarta-feira, dia do evento, pra mostrar pra todo mundo. Que legal. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pedir pras noivinhas e debutantes entrarem aqui. A gente vai aproveitar, né, pra agradecer a todas elas, porque o programa está encerrando. Lohan Lima, meu querido amigo, muito obrigada. Obrigada, e mais uma tarde especial, né? Com certeza. E com belas ideias aqui pra debutantes e noivas. Verdade. Michelle e Girlan, muito obrigada, viu? Sucesso no evento, estarei lá, né, com vocês. Como sempre, como mestre de cerimônias, agradeço aí. E mandar um beijo pra todos do Anima Centro de Beleza, né, amiga? Beijo pra todo mundo. E a gente se encontra nesse evento lindo. Tchau.